Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Produzindo Sabor, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês esse docinho que é muito típico aqui do Nordeste, gente, principalmente na época junina, né? Mas eu tô aqui agora, então tem bastante dessa fruta aqui, então eu resolvi fazer pra vocês esse doce que é balinha de genipapo. Então se você quer aprender a fazer essa receita, é só continuar assistindo esse vídeo. Para começar a receita, a gente primeiro limpa o genipapo ali, descasca, tira as sementes e depois você vai cortar ele em pequenos quadradinhos. Quanto menor você conseguir cortar, melhor. Leve em pequenas quantidades esse genipapo pra liquidificador, tá? Pra que você consiga bater. Se você tiver um processador, leva pro processador, que é melhor ainda. E eu acredito que vai ser necessário você dar umas pequenas balançadas assim do liquidificador pra ele conseguir bater bem. E aí o ponto é um ponto de um purê mesmo, a gente precisa de um purê da fruta pra que ele fique bem batidinho e consiga dar liga nessa fruta. Então você vai batendo e vai colocando no recipiente. Depois de feito isso, na panela eu vou colocar a medida de 2 copos e meio de purê para 2 copos de açúcar, tá? Você pode utilizar qualquer copo, mas sempre segue essa medida, tá? 2 copos e meio do purê da fruta pra 2 copos de açúcar. Eu vou colocando o açúcar aos poucos. Eu começo colocando 1 copo de açúcar, vou mexendo. Isso ajuda a fruta a liberar água, ele ir cozinhando. Nesse começo não é necessário você ficar mexendo toda hora, porque tem bastante água e ele vai conseguir cozinhar. Você deixa ela ali cozinhando um pouquinho, vai lá e mexe. Deixa cozinhando um pouquinho, vai lá e mexe. Em seguida eu adiciono mais meio copo do açúcar, continuo mexendo, ele libera mais água. Por enquanto ainda não tá bom, mas a gente percebe que ele já começa a ficar mais escuro, ou seja, a água tá evaporando e ele tá começando a caramelizar, tá? Então, você continua mexendo e a gente adiciona a última parte do açúcar, que é mais meio copo, pra finalizar a parte do açúcar. E aí você continua mexendo e ele vai começar a cozinhar agora mais rápido, ele já perdeu mais o líquido. Então, qual é o ponto certo dessa balinha? O ponto certo é quando ele tiver um marronzinho já mais escuro. Você percebe que ele perdeu mais aquele brilho, porque ele perdeu mais a água e você já tem mais dificuldade pra mexer. Ele fica mais uma bolinha assim, sabe? E ele começa a mais grudar, tanto no seu dedo, se você pegar o doce, como ele gruda na colher. Você percebe que o doce ele tá mais sequinho, tá? Em torno, gente, de 40 minutos de cozimento, pra que esse doce fique assim. E lembre-se sempre de cozinhar em uma panela grande, tá? Grande, porque ele reduz mais rápido. Depois você vai levar esse doce pra um prato, tá? De preferência de vidro. E você cobre com plástico filme, tá? E aí você deixa ele ficar morninho. Depois que ele ficar morninho, você leva pra geladeira. Deixa esfriar completamente. Esfriou completamente, você retira. Deixa ele chegar à temperatura ambiente, tá? E aí nós vamos fazer enrolar as bolinhas. Agora, depois que retirar o doce da geladeira, a gente retira o plástico filme, né? E aí você vai fazer as bolinhas do tamanho que você quiser, tá? Depois que você enrolar essas bolinhas, a gente vai enrolar também no açúcar. Eu utilizo o açúcar cristal, tá certo? E importante também é lembrar que depois você vai manter ele no recipiente fechado, fora da geladeira. Porque na geladeira ele começa a derreter o açúcar também. E também observe outra coisa. Se você tá fazendo as bolinhas e logo em seguida o açúcar começa a melar, começa a gerar aquela água dentro do recipiente, quer dizer que a bolinha não está no ponto certo, tá? O doce que está no ponto certo, ele não começa a liberar a água logo em seguida, tá? Mas se você não se importar com isso, né? Então não tem nenhum problema também, né? Nós aqui no Nordeste amamos esse doce. Ele é muito típico aqui, principalmente nessa temporada do mês de junho e do mês do meio do ano. Então faça, eu tenho certeza que você vai gostar. E aí pessoal, gostou dessa receita? Eu espero que você tenha gostado. Se você tem gostado do nosso canal, olha só gente, se inscreve no nosso canal, deixa teu like que é muito importante, compartilha com todo mundo aí que você tem certeza que vai gostar dessa receita, dá certo. E nos segue nas redes sociais, arroba produzindo sabor, tá bom? E não se esquece de ir lá no nosso site acompanhar todas as nossas receitas. Eu te espero aqui no próximo vídeo nesse canal. Tchau, tchau! Tchau, tchau!